O DF registrou mais um feminicídio. Dessa vez em Ceilândia, uma mulher de 31 anos, encontrada morta, tá aí na tela. Essa é a Vanessa. Foi encontrada morta perto da estação de metrô. Vanessa, mãe de dois filhos. E olha aí, o principal suspeito seria o marido dela. Recebemos várias mensagens nas redes sociais, da própria família da Vanessa, inclusive pedindo ajuda. Protestando pelo que aconteceu com essa mulher. Pra começar, então, o nosso balanço geral, eu quero acionar aqui meu querido amigo Paulo Vitor Tatuzinho. Tá acompanhando essa história de perto, né, Tatu? Conversou com a família, inclusive, e vai trazer pra gente as informações. O que teria acontecido com a Vanessa, né, meu amigo? Seja bem-vindo, muito bom dia. Grande Cadengue, bom dia pra você a todos acompanhando essa grande audiência do nosso balanço geral aqui no querido Quadrado e também no estado de Goiás, na região do entorno. Pois é, Cadengue, infelizmente, nós temos que dar essa notícia. Infelizmente, mais um assassinato de mulher aqui na capital federal. Dessa vez, de Vanessa Lopes dos Santos. 31 anos apenas. Diarista, mãe de dois filhos. Um de 16, outro de 15. Ela que no último domingo estava um dia de alegria, de festa. Ela saiu pra uma festa na companhia de uma amiga. Ela retornou pra casa, deu um último abraço no filho e depois de dar esse abraço, ela saiu na companhia do relacionamento dela. Um companheiro com quem ela se relacionava há cerca de cinco meses. Ela foi para um bar, mas só que depois desse bar, Cadengue, ela foi encontrada morta. Vítima de diversas facadas, vítima de feminicídio. O principal suspeito, Cadengue, é esse companheiro dela, que inclusive, ele fugiu. Até agora, ele não deu pistas aí de onde ele está. Não deu informações ainda. Então, portanto, ele é tratado como suspeito. Cadengue, neste momento agora, nós estamos aqui na porta dessa capela, onde vai acontecer, daqui a pouco, em instantes, a cerimônia de velório. Do último adeus, a Vanessa Lopes dos Santos. E também, às duas horas, está confirmada a cerimônia de enterro. E ao meu lado, Cadengue, quem está é a irmã da Vanessa Lopes dos Santos. Lógico, em prantos, nós conversamos hoje pela manhã com toda a família na porta da 15ª Delegacia, ali da DEAN 2, que é a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que está à frente dessas investigações. Verônica, não é fácil hoje estar aqui, como eu perguntei para você, daqui a pouco começa o velório. É uma dor sem tamanho, né? Eu não sei nem se eu te dou um boa tarde, porque eu sei que o sentimento é de muita dor, de muita tristeza, né? Sim. Infelizmente, ela partiu. De uma forma trágica, né? Está doendo muito. A gente que era mais próximo dela, só sabe a dor que está sentindo. Eu sei que você está custando falar, mas em poucas palavras, Verônica, quem era a Vanessa Lopes dos Santos, a sua irmã? Uma pessoa muito amiga, uma super mãe, trabalhadeira. Ela, quando não tinha as coisas em casa, ela fazia de tudo para colocar. Era amiga de todo mundo. Nunca tive brigas, né? Nunca vi falar, assim, que alguém brigou com ela, nem nada. Era muita amiga. No domingo, quando tudo aconteceu, você ficou sabendo de quê? Dessa história, até o ponto que antes da madrugada da segunda-feira, infelizmente, a polícia acabou encontrando o corpo dela. Então, eu estava em casa, três horas da manhã, meu irmão me ligou, né? Contando a notícia. Falou assim, Verônica, tem uma notícia triste para te dar. E eu, o que é que foi? Meu pai passou mal, alguma coisa? Ele, não. O marido da Vanessa matou ela. Aí, a gente pegou o carro e foi para a Ceilândia. Quando chegou lá, meu pai já estava desesperado, né? Na casa dela. E de lá, a gente foi para a casa da mãe dela para resolver as coisas que tinha que resolver. Essa relação que ela mantinha com esse companheiro, apenas cinco meses. Parece que ela teria conhecido ele em maio. E aí, manteve-se um relacionamento de cinco meses. Vocês sabiam como é que era o convívio? A Vanessa, ela era muito discreta em falar da relação? Assim, até então, eu não conhecia ele. Mas, toda vez que a gente conversava, ela postava status triste, ou, às vezes, eu colocava, a gente sempre conversava. Ela falava que não estava alegre, né? Estava triste, que brigava muito com ele. Sempre haviam discussões? Sempre. E ela chegou a falar alguma vez, parece que teve uma discussão, num certo ponto. A gente estava comentando hoje na delegacia, você estava lá perto. Parece que teve uma vez que ele estava tão com ciúmes dela, que ele pegou o celular dela e jogou contra a parede. Sim, quebrou o celular dela. Aí, depois, meu pai foi lá, comprou outro celular para ela, e o celular sumiu de novo. Ele alega que, ela alega que foi roubado, só que a gente acha que ele que tinha pegado o celular dela. Agora, depois que a sua irmã foi morta no domingo, ela foi levada para a PML, para uma perícia, e hoje acontece a semana de velório inteiro, esse suspeito, que é o companheiro dela, que é tido como suspeito, ele não apareceu, não deu mais as caras, né? Não, está como foragido. Ele chegou a voltar em casa e pegar uma mochila, parece que o filho estava contando, né? Sim, ele pulou o muro da residência, pegou a roupa dele na mochila e fugiu. Você sabe do passado dele? Se ele tinha alguma passagem? Não, até então, o restante da família não sabe o paradeiro dele, de onde ele veio, se tinha família, nada. Agora, o mais triste, que foi antes dela morrer, o filho estava comentando com a gente, que ela foi até em casa, saiu de uma festa da amiga, estava feliz, alegre, deu um abraço ao filho, o filho foi para o banho, e ela saiu com esse companheiro para um bar. Isso que choca vocês, né, ali, por falar dessa história, né? Sim, muito chocante, porque, até então, ela deve ter pensado que ele ia acompanhar ela, né, na festa de novo, só que ela não imaginava que ia só para morrer. E a forma como foi encontrada foi pior ainda. Muito. Toda esfaqueada. Cadê a Ingui? Aí do estúdio, meu parceiro. Você tem alguma pergunta a fazer aqui para a Verônica? É lógico, todos aqui estão enlutados, entristecidos, e cobrando por justiça pela morte da Vanessa, né? A Vanessa aqui, 31 anos, era querida por todos, trabalhadora, era diarista, fazia o trabalho dela bem feito para levar o sustento para casa. Meu parceiro, fica à vontade aí no estúdio. Olha, Tatuzinho, primeiro, nossa solidariedade, todo o nosso carinho à família, né, da Vanessa, à Verônica, irmã dessa diarista de 31 anos que acabou morta de forma covarde. Pergunte à Verônica, Tatuzinho, você já falou sobre o sentimento que a Vanessa passava, né, de tristeza, se em algum momento ela passou ou comunicou à família que tinha sido agredida, que queria procurar a polícia pelo comportamento violento do companheiro dela dentro de casa, em nenhum momento ela chegou a citar isso, que sofria ameaça, que era agredida, nada? Pergunte à Verônica, por favor. O Cadengue, Verônica, pergunta no estúdio sobre a questão de ameaças. Em algum instante desses cinco meses de relacionamento, a Vanessa chegou a dizer para vocês, olha, mana, primos, pai, ele estava me ameaçando, a minha relação está boa, foi somente essa questão das postagens em rede social que demonstrava que ela estava triste? O que ela falava? O que ela demonstrava para vocês, família? Bom, para mim, como a gente conversava sempre, ela nunca falou que ele ameaçava, mas ela sempre falou que estava triste, que brigava com ele e tudo. Só que da ameaça, eu estou sabendo, de quando ela foi para a festa, né? Que ele falou que se ela fosse, não ia ser legal, entendeu? Que ela, como se ela fosse pagar por isso, entendeu? Ele falava isso? Sim. E ele demonstrava ter ciúmes? Sim. Exatamente, toda relação com a termina de forma, às vezes tem um ciúme envolvido no meio, né? Sim, ele era ciumento. Era bem ciumento. Sim. Inclusive, tem uma outra irmã nossa que ela conversava muito com ela e passava tudo para ela, né? Contava o dia a dia dela, o que se passava e pelo qual a gente está sabendo por alto o que ela falou, ela já queria sair dessa relação. Já queria sair? Já. Mesmo cinco meses? Mesmo. Cadê, eu quero agradecer que é Verônica, aproveitar o portátil, Cadê, que se você me permitiu, meu querido diretor, o Ednardo Viana, porque chegou nesse momento aqui, o pai da Vanessa, inclusive nós falamos com ele hoje mais cedo, o pai dela estava falando para mim que antes dela conhecer esse homem com quem é o principal suspeito que está fora, a gente fugiu aí, a Vanessa morava com o pai, né? Pai, e para o senhor foi uma dor quando o senhor ficou sabendo da morte da filha do senhor, né? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde. Foi uma surpresa muito desagradável para mim que eu nunca tive uma surpresa mais rinda que essa em toda a minha vida de perder uma filha que a gente mais ama desde pequena até a idade que estava, toda a vida dei atenção a ela, mas vem um sujeito desse e tira a vida da minha filha. Eu não espero nada de bom para um cara desse, era. Toda a vida, quando eu vi a cara dele, eu já vi logo que o cara não prestava, estava escrito na cara dele logo. Já suspeitava? Já suspeitava. O coração de pai já dizia? O coração já dizia, o coração já dizia que não prestava, mas se a gente falasse alguma coisa, ela veio e podia até achar ruim, que as velhas discutiam se a gente falasse alguma coisa, que achava que estava tudo bem, e para a gente não está. Quando a gente não vai com a cara de uma pessoa, não adianta, não adianta nada a pessoa insistir, entendeu? Então, eu já tirei um perigoso da mão dela e ela tornou a arrumar esse outro mais perigoso ainda. Inclusive, o cara era ex-presidiar o outro. Eu vou liberar o senhor, porque eu sei que o senhor tem que liberar o corpo da filha de sopra para que aconteça o velório, né? Mas, ó, sentimentos ao senhor, a família Balanço Geral, desejo ao senhor a Record TV, tá? Obrigado pelo carinho do senhor, tá? Eu te amo. Pode ir lá, vai com ele lá. Obrigado pelo carinho. Inclusive, Cadeng, a família, lógico, está toda abalada, sentimentos a todos aí, dentro daquele carro ali, está o corpo da Vanessa Lopes dos Santos, 31 anos, onde deve acontecer aqui na Capela 5, a cerimônia de velório, a Capela aqui 4, né? A mãe acabou de chegar aqui agora aqui, toda lógica, todo mundo está recido com essa notícia. Infelizmente, Cadeng, só neste ano de 2022, 13 mulheres assassinadas de forma brutal aqui na capital federal. Cadeng. Uma violência desmedida, tá aí o pai falando, né? Quando não vai com a cara, não adianta, infelizmente. Tatuzinho, seguinte, daqui a pouquinho você volta com mais informações, detalhes desse feminicídio, a morte dessa diarista, é assunto, vamos em busca de novidades na investigação, e daqui a pouquinho você volta com a gente no Balanço Geral com muito mais. Obrigado, Tatu, daqui a pouquinho então...